Eduardo Cudê punido pelo TJD da Federação Gaúcha, já cumpriu o jogo, cumpre contra o Juventude no final de semana e cumpre pelas quartas de final do Campeonato Estadual. Alexandre Ernest, quero te ouvir Ernest. Na verdade a gente tem que fazer uma contextualização do porquê o Eduardo Cudê foi punido. Primeiro de tudo, porque o Cudê é expulso por pedir o fair play dentro do jogo. Em um determinado momento, caiu um jogador de São José e o Inter botou a bola para a lateral. Quando o São José voltou ao jogo, cobrou o lateral e não devolveu a bola para o Internacional. Com isso, o Cudê começou a fazer um pedido para que o fair play acontecesse e o China Balbino veio em direção, deu todo aquele tumulto. Ponto 1. O ponto 2, ele invadiu o gramado, como estão dizendo, porque ele teve de sair de uma confusão quando o treinador do São José tenta não só agredir o técnico do Inter, mas chega a, inclusive, puxar a mão para dar um soco em Enervalência. Então, é importante fazer essa contextualização, né? Os mais antigos, talvez, que estão nos assistindo agora, nesse momento, lembram de uma série na televisão chamada Flipper. Era de um golfinho que gostava de fazer malabarismos e piruetinhas. Ele ficava no fundo da água quase sempre, né? E aí ele pula, faz uma pirueta e volta para o lugar dele, que é embaixo da água, né? Isso é basicamente o que o TJD do Rio Grande do Sul acabou de fazer hoje pela manhã. Fez uma pirueta, né? Fez o seu malabarismo para ter os seus cinco minutos de fama. Primeiro de tudo porque o técnico Eduardo Cudê nunca foi expulso no futebol brasileiro. O técnico Eduardo Cudê, ele não tem antecedentes para ter três jogos de punição. O técnico Eduardo Cudê está ali nas imagens, vocês estão vendo? Ele está simplesmente mostrando, ele chega a apontar para o lateral onde o jogador do São José acabou de fazer. Então, assim, obrigado, então, TJD. Primeiro de tudo, né, para eu continuar odiando vocês cada vez mais. E segundo, por vocês mostrarem, né, o quão malabaristas e quão piruetas, né, vocês gostam de fazer ao longo aí do Campeonato Gaúcho. Mais uma vez, né, esse torneio ridículo que a gente vê aí administrado pela Federação, TJD e tudo mais. Na tela, a gente está colocando imagens da confusão de Eduardo Cudê com o China Balbino, que culminou nessa punição, Eduardo Cudê, de três jogos de suspensão. Reforçando, já cumpriu um, não comando o Inter contra o Juventude e está fora do jogo pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Ribeiro Neto, quero te ouvir, Ribeiro. Vou aqui. Peraí. Deixa eu calcular aqui, tá. Segundo o Diese, entendeu, subiu o valor da cesta básica, tá? Ele aumentou 3,1%. Então, hoje, né, e está caro, né, cara, mensalmente, o cidadão comum que ganha salário mínimo, né, ele gastaria 1,83 do seu salário, daria uns 793 por mês a cesta básica, tá? Vezes 10, 700, não dá, 8 mil reais. Então, é isso aí que vai acontecer, tá? O Internacional vai gastar 8 mil reais, tá? E aí, o Cudê vai descansar amanhã, tá? E nas quartas de final, ele estará no reservado, tá? Podemos passar para o próximo assunto. Reverte por sexta básica, é isso que vai acontecer. Mas é uma várzea, né? É aquela coisa, a gente tenta gostar um pouco do gauchão. Eu gosto de pegar um pouco, né, esse carinho que o Ribeiro Neto, que o Felipe Gamba tem pelo Campeonato Estadual. Aquela coisa do charmoso, do charme do estadual. Se a gente olha, as coisas que não têm o menor fundamento, né? O que o Alexandre disse é aquela coisa, a gente olha a expulsão, né? Tu vai pensar, bom, o cara saiu no soco, o cara invadiu o campo para dar no juiz, foi reclamar. Uma confusão por uma bola de fair play, onde o Cudê nunca foi expulso, aquela coisa, três jogos. É justamente isso, né? Porque eu vou somar o que disse o Ernest com o que disse o Ribeiro. É o TJD querendo os cinco minutos de fama, né? Querendo aparecer para a gente falar aqui, né? No programa como Donos da Bola. São meio-dia e sete, então já foram sete minutos em TV aberta falando sobre o TJD do Rio Grande do Sul. O que vai culminar, né? Numa volta, num recurso aí, que vai ser o que condiz mais com a realidade, né? Que é a cesta básica, ou uma multa, aquela coisa toda, né? Para que a gente possa falar do que importa, que é a bola rolando, que é os jogadores, os treinadores, a torcida, que são os protagonistas do espetáculo. E é isso, né? Vale destacar na súmula. Se o Internacional, sem muito estresse, conseguiu reverter uma pena de dois jogadores que foram aos tapas, entendeu? Num jogo, assim, ó, uma coisa lamentável, que foi aquele fiasco do Inter pós-eliminação do Pucaxias. Conseguiu transformar seis jogos em dois? Isso aí é pinnets. Isso aí, eu não sei se vão ser dez. Acho que vai ser um a cinco... O que é? Pinnets. Pinnets. Diogo Rossi, quero te ouvir, Diogo, sobre a punição de Eduardo Cudê. Deixa eu só fazer um complemento, só. Só para vocês verem o tamanho do absurdo e de quão ridículo é o que o técnico do Internacional está passando agora. Olha a súmula da partida, inclusive escrita pelo árbitro Roger Goulart, porque tem que dar nome também, né? Porque o cara não conseguiu ter a competência de fazer uma súmula decente. Olha o que é a súmula. Expulsei, mostrando cartão vermelho direto ao senhor Eduardo Guermann Cudê, técnico no C, por invadir a área técnica da Casamata do seu adversário. Em nenhum momento ele fez isso. As imagens vocês acabaram de ver. E trocar xingamentos com o técnico. Na súmula diz o seguinte, motivo que não consta, o motivo 356, motivo que não consta no código disciplinar da regra do jogo. Ou seja, é a maior prova de que os caras estão inventando e querendo 5 minutos de fama para aparecer os flippers do TJD lá, conseguindo encontrar um artigo em cima de uma súmula mal feita e pegaram e botaram dois jogos a mais para o técnico do Inter. Assim, claro, né? Ele não vai a Caxias e não joga as quartas de final. É um absurdo o que o torcedor do Internacional e o que nós estamos vendo em cima dessa questão aí do TJD do Rio Grande do Sul.